Olá! Tudo bem? Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre o PIB como o valor de mercado de bens e serviços finais produzidos em um país em um certo período de tempo. E demos como exemplo o processo de fabricação de uma calça jeans, desde a colheita do algodão, passando pela produção do fio, pela produção do tecido, até o fabricante dos jeans, que usa esse tecido para confeccionar suas peças. Vimos que o valor de mercado dessas calças jeans era de 50 dólares, e, supondo que todo esse processo teria acontecido no período de um ano ou no período de tempo em que estamos medindo o PIB, então, nós teríamos esses 50 dólares como o PIB, como o valor do PIB, se estivéssemos olhando para o valor final de mercado ou o valor de mercado dos bens e serviços finais. Você poderia dizer, então, que o PIB, pelo menos para esse componente do PIB, os jeans, é de 50 dólares. Mas, nesta aula, vamos esclarecer que existem várias maneiras de medir o PIB. E que a gente pode pensar nisso a partir de uma abordagem de valor agregado. A ideia é simples, mas não custa reforçar. Não importa a maneira como se meça o PIB. O valor desse PIB deve ser sempre o mesmo. Parece óbvio, não é? Então, vamos pensar sobre os diversos atores envolvidos nesse processo aqui, e qual o valor agregado em cada etapa da produção dos jeans. Vamos começar por esta fase do processo, a fazenda de algodão. Muito bem. Nem vamos pensar no que vem antes disso, tá? No nosso exemplo, vamos fazer de conta que não houve custos anteriores ao plantio e que a produção do algodão partiu de um custo inicial igual a zero. Bom, pois bem, se esse agricultor ou se essa agricultora vendeu o algodão colhido por 10 dólares, então, o valor de mercado desse algodão é de 10 dólares, certo? Se o valor de mercado é 10, os custos são zero, o valor agregado do algodão é 10, 10 dólares. Agora, da fazenda, o algodão vai para a fiação. Aqui temos a indústria de fios, e aqui eles pegam aquele algodão de valor 10 e o beneficiam, limpam, torcem, transformam em fios de várias densidades, etc. Esse processo aumenta o valor daquele algodão. Agora, é um fio produzido de acordo com as normas de qualidade, fio que tem uma certa resistência, se presta a determinados trabalhos, etc. Esse fio, então, agora vale 20 dólares. 20 dólares é o seu valor de mercado. E qual seria, então, o seu valor agregado? Bom, a fábrica de fios pegou o algodão que valia 10, beneficiou esse algodão e agora ele vale 20. Então, 20 do valor de mercado do fio atual, menos 10 do valor de mercado do algodão bruto, nos dá o valor agregado do bem, que é igual a 10 dólares. Mas aí, o fio é comprado por quem? Pelo fabricante de tecidos. E o fabricante de tecidos comprou um fio que tem valor de mercado de 20 dólares e transforma esse fio em pano, tecido de algodão, para a produção de peças jeans. Você já entendeu aonde vamos chegar, certo? Da mesma forma que a fiação agrega valor ao algodão bruto, a tecelagem agrega valor ao fio de algodão e tece os jeans dentro dos padrões esperados de qualidade, de resistência, de maciez, etc, etc, etc. Qual o valor agregado aqui se o tecido é comercializado por 30 dólares? Pense um pouco. 30 dólares é o valor de mercado dos tecidos jeans, não é? E o valor de mercado do fio de algodão? 20. Então, 30 dólares menos 20, o valor agregado nessa etapa do processo é de 10 dólares também. E na ponta final? Bom, aí temos o fabricante das calças jeans. Ele vai comprar o tecido, vai modelar, cortar, tingir, vai fazer propaganda, expor na vitrine. O fabricante dos jeans vai pegar um tecido de valor de mercado 30 e vai ampliar, por meio de todo o trabalho envolvido na confecção do produto final, esse valor para 50. A calça jeans acrescida de todos os custos de produção e comercialização vai sair por 50 dólares para o consumidor final. Então, o valor agregado aqui é de 50 menos 30, que dá 20 dólares, certo? E olha só, a abordagem de valor agregado para cálculo do PIB vai simplesmente somar os valores agregados em cada etapa da cadeia de produção do bem. 10 dólares do algodão bruto lá na fazenda, mais 10 dólares da fabricante de fios de algodão, mais 10 dólares da tecelagem, mais 20 dólares da calça jeans pronta. Tudo isso dá quanto? 10 e 10, 20, mais 10, 30, com 20, 50 dólares, que é exatamente o mesmo valor que tínhamos quando olhamos o PIB levando em conta apenas o valor de mercado dos bens e serviços finais. Um ponto importante da abordagem por valor de mercado é que as cadeias de suprimento reais são muito mais complexas do que isso, certo? Os produtos podem, por exemplo, ir de um país para o outro. O ano pode acabar bem aqui, olha, e mesmo assim o processo pode não estar encerrado. Agora pensa, e se alguma coisa é produzida na China? Bom, há o valor agregado na China. Mas aí, esse produto fabricado na China é enviado para os Estados Unidos, e algum valor é agregado a ele, e daí esse novo produto volta para a China, ou, sei lá, segue para o México. Como é que se calcula isso? Precisamos contar apenas o valor agregado no país onde se está medindo o PIB. Por isso, essa é uma forma útil, ou poderíamos dizer que é um motivo útil, pelo qual adotamos a abordagem de valor agregado. É uma forma de avaliar o PIB com base no que acontece efetivamente dentro do país no período analisado. De qualquer maneira, a ideia principal é que você pode medir o PIB de outras formas, além do método de avaliação do preço final dos bens e serviços, e obter o mesmo resultado. Muito bem, eu espero que você tenha gostado do que vimos aqui. A gente se encontra por aí, hein? Até mais!